Fala galera, beleza? Olha, hoje o nosso TBT tá tipo assim... Cara, eu nem sei, tá tipo muito bom. Cara, eu não sei, fala aí, Vivian, pelo amor de Deus. Não, cara, sei lá, é porque tipo assim, a gente vai receber uma convidada que tipo... Ela é tudo de bom, né? E é isso, assim, tipo, maravilhosa mesmo. E é com esse show de oratória da minha amiga Vivian, que a gente vai dar as boas-vindas à Eliminada da Semana do BBB21. Tá aí! Aêêêê! Gente, eu tô meio nervoso. Eu juro que eu vou melhorar a minha oratória. Mas olha, parece que depois que você saiu da casa, você tá desenvolvendo muito mais as coisas, tá falando, tá deixando sair. É, eu também, eu tava conversando com as minhas amigas, elas falaram a mesma coisa que você. E eu senti isso também, acho que foi a leveza, sabe? Pode ser. Aquela pressão do jogo, né? Olha, Tata, hoje a gente vai rever alguns dos seus momentos lá na casa do BBB, num momento de ex pra ex. Pode entrar, Luca! Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Ai, eu adorava, mas eu falei, pô, não é vindo. É o meu momento, cara, e vamos chamar meu ex. Na verdade, é de ex pra ex, porque é comigo, que também sou ex-BBB, com você que entrou agora pra família de ex-BBB. A gente vai mostrar uma situação que você viveu na casa, e aí eu vou me colocar no seu lugar, a gente vai se ajudar. Bora? Sim. Tá, mas antes da gente começar, explica pra gente o que rolou naquele vídeo. Era Luca, Lucas, era mensagem subliminar, o que aconteceu? Não, então, eu fiquei muito confusa naquele vídeo, porque, assim, a gente não tá sabendo de nada, a gente não tem noção de nada. Aí, de repente, minha irmã, que gosta de dar umas puxadas na minha orelha, me solta o nome. E aí, me deixou louca, tipo, meu Deus, será que ela quis dizer do meu ex? Mas ela quis dizer meu afilhado, ele chama Lucas, ele não pôde estar com ela no vídeo ainda. Então ela comeu S e tu achou que era tudo. Foi, 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 eu achei. Isso foi suficiente pra criar uma grande teoria da conspiração. Uma literatura não faz, é incrível. Porque lá, é, sério. É isso, é isso, amiga, é isso. A gente vive de teoria, a gente vive de teoria, sonhos. Vamos começar agora o nosso momento de ex pra ex. Vamos lá, então, pra primeira situação. Disputando uma vaga na festa do pijama. Tipo, eu vou resolver quem quer e quem não quer. Não vou ficar escolhendo, não, gente. Aí, hoje, eu não quero que o João vá. Eu não vou fazer isso. Então eu vou, Taizinha. Sabe por que eu vou? Porque eu fiquei até o final. Quem quiser que lute, bora. Mais as duas, gente. Tá, eu não importa não mesmo. Não importa não. Não importa mesmo não. Tá bom. Certo. Bora. Não é pra decidir? Eu decidi. E aí? Ai, gente, meu Deus. Você ficou brava, né? Você queria dormir no quarto? Não. Eram ciúmes da Juliette ou você queria a cama? Não, era tipo, era ciúmen de amiga mesmo, sabe? Que a gente tinha falado, ah, vamos dormir, não sei o que. As crianças estão on. Quando a gente ganha uma prova, porque ninguém acha que a gente vai ganhar uma prova. Quando a gente ganha uma prova, a gente vai comemorar. E foi simplesmente ciúmes de amiga. Tipo, quando a amiga sai com a outra e não te chama pra festa, sabe? Assim, como é que é? Todo mundo tem ciúme de amiga. Aí a gente fica, tipo, cara, eu vou te falar, cabia as três naquela cama. De verdade. Ela disse que naquela primeira noite ela queria se dar esse prêmio. É, ela queria só uma. Ela falou que ia descansar por causa da prova, né? Que foi de respeito. É, vou te falar, se eu tô ali e não sou a líder, e aí eu tô vendo que a líder não tá sabendo escolher, eu acho que eu já tinha deixado pra lá. É, porque a Juliette tava fazendo bastante questão, né? Ela levantou e pegou as coisas e foi. Aí você já falou, ah, não. E também, assim, o que eu pensei, ela ficou até o final da prova. Também tem a relação, tem a história dela com a Vi. Então, assim, foi. É isso. Quando eu e meu amigo bolamos um plano infalível. Eita, gente. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Beija, puxa. Ai, meu Gil, meu Deus do céu. Não tem como eu beijar. É, vai, fica aí na sala, que eu vou mandar. Tá, tá. Vai passar. Deu errado esse dia? Vendo a reto lá em cima. Tá dele te passando. Gente, o Gil é o melhor, sério. Eu tô fã de Gil. Carla! Amigo. Vai, amigo, vai. Vai, amigo, vai. Ela tá liberta. Ela é uma mulher mulher. Essas partes. Ela é uma mulher, agora assim. Tá um beijinho nela, ela tá liberta, ó. Não, gente... Mas e aí, você queria atacar mesmo? Do seu perfil, tipo, chegar no cara? Não, então, quando eu, na festa, a gente viu... Eu... Você dava mais um... Chegando mais perto, olhando. No bar. Ficava aquela cabecinha ali do lado. Eu, tipo, mostrando o que eu tava querendo, entendeu? Era isso. Quem nunca pediu ajuda de um amigo, entendeu? É, fala bem de mim, fala bem de mim, normal. E aí, super normal. Acho só que, no caso da Thaís e do Fiuk ali, tem essa coisa de você estar na mesma casa. Que a gente tem ali no Big Brother, realmente, essa dificuldade. A realidade do BBB. É... Aqui fora, a gente já tava... Acho que teve uma hora que tava todo mundo torcendo pra que desse certo, pra que vocês se beijassem logo de uma vez. Aí, depois a gente não cansou. E depois já tava todo mundo, ai, gente, de novo? Vai tentar beijar de novo? Ele não vai beijar, não, mano. Porque se ele quiser, já tinha beijado. É, virou uma novela mexicana ali, um pouco longa. A pergunta é, tinha outra opção, Thaís? Não, não. Obrigado, Vivian. Não, não, eu ia falar isso. Eu ia falar assim, não, mas não tinha outra opção. Eu não queria beijar outra pessoa. Só que, é, igual... Igual... Vai, Thaís, abre seu coração aqui. No nosso TBT, BBB, com vocês, no momento. Coloca a música romântica. Gente, eu juro, eu juro que eu... Eu, eu também... Eu entrei falando que eu não falei isso. Eu não ia beijar, não sei o que acontece. Me joguei, sabe? Me joguei, toda festa. E agora entra a pautinha. Eu joguei. Eu já tô querendo cantar, mas o tempo... A outro tempo, né? E a nossa central de investigações especiais está a todo vapor, viu? Parece que foi identificada uma invasora misteriosa lá na casa do Big Brother, acredita? Pois é. Por isso, nós convocamos o Christian Figueiredo, que junto com a nossa equipe de detetives vai tentar solucionar esse mistério. Vamos acompanhar de perto? Vai lá, Christian. É isso mesmo, Vivian. Durante a semana passada, nós recebemos algumas denúncias relatando a presença de um novo integrante na casa do BBB. Como a gente perdeu um membro do nosso grupo de espiões investigativos, as averiguações estão um pouco mais difíceis. Mas a gente não vai desistir. Fiquem calmos, que a gente já tá levantando algumas informações da suspeita. Em paralelo, a gente vai fazer um interrogatório. Então vamos lá. Eu vou começar com algumas perguntinhas simples, tá bom, senhora? Eu quero saber quantos anos a senhora tem. É, deixa eu contar. Peraí. Por favor, senhora, eu quero que você leve esse depoimento um pouco mais a sério. 150 anos? Então eu quero que você me responda o seguinte, de que cidade a senhora é? Me fala. Ah, Amsterdã. Entendo. Fala mais. A gente tá falando da casa mais vigiada do Brasil. Como assim a gente tá falando que tem um novo integrante lá? Você é a nova integrante do BBB? Ai, meu Deus. Ferrou. Convidado na produção. Ah, espera um pouco. Eu tô reconhecendo ela. É a Puro Malte autêntica, não é não? Ah, Amsterdã. Por que não disse antes? Tirar essa touca. Ai, gente. É a Puro Malte autêntica. É ela. Eu sigo ela nas redes sociais. Eu adoro seus posts. Olha, fica à vontade, tá bom? Pra eu ficar à vontade também? Oh, obrigado. Já tô. Tô ficando aqui. Desculpa por tudo que eu fiz. Aí te interroquei, joguei luz em você. Mas eu te amo, viu? Não fica brava, não. O caso solucionado pela nossa competente equipe de detetives, eu vou ficando por aqui, bem à vontade, curtindo o meu BBB com a Puro Malte oficial do Big dos Bigs. Até a próxima. É nóis. Thaís, eu sempre fico pensando que se eu fosse pro BBB, eu ia sair de lá doido pra saber o que a galera falou de mim no Twitter. Vamos ver um pouquinho, então, do que comentaram sobre você, Thaís? É a cara dela. Vamos lá. Primeiro tweet é da Manu, ó. Mas a Thaís só queria dar uns pegas. E o Fiuk tá achando que ela quer casar com ele? KKKKKKKKKKK. Acho que é isso, né? É isso. Porque, assim, eu gostava muito da amizade dele. Vários momentos que eu tava triste, ele me ajudou. Várias palavras... Não, pode gostar. Vai, Thaís, vai. Pera aí, Silvio. Inclusive, vários momentos que eu precisei dele, ele tava ali pra me ajudar. Vários momentos que eu tava mal, ele foi atrás de mim, fez questão de dar uma palavra amiga. Então, acho que foi isso. Vamos pro próximo tweet, da Thaís Aviana. Ela disse... Amanhã, depois da eliminação da Thaís, a Viih Tube vai dizer pra Juliette... Quando eu era pequena, meu pai me dava cuscuz. Calma, Thaís. Vou contextualizar aqui pra você. Acaba que aqui fora, a galera tem ali uma visão realmente em relação à Viih Tube, que ela é bastante jogadora. E ela tinha uma maneira de jogar que ela se aproximava das pessoas que estavam, vamos dizer, com o poder da semana. Que era, por exemplo, o líder. Você sentia que ela talvez caminhasse não pra puxar o saco, mas pra pelo menos estar próximo das pessoas que ela achava ali que no jogo poderiam ajudá-la? Fazer uma socialzinha com a galera pra não ser votada. Minha visão lá de dentro, eu via uma pessoa muito simpática que se dava bem com todo mundo. Não deixa de ser. É, não deixa de ser. Mas eu, assim, eu via isso. E todo mundo gostava, gosta dela lá dentro. Inclusive, é o queridômetro que sempre tá ali, os corações todos. Sempre coisa boa. É, é, sempre coisa boa. Então, assim, eu acho que é recíproco. Vamos lá pro próximo tweet, ó. Viciado em BBB, arroba Vício Reality, mandou. Juliette, respira. Thaís, acho isso tão desnecessário. Ai, gente, meu Deus. Qualquer coisa me bota no paredão. Agora, Thaís, isso que as pessoas aqui fora estavam percebendo é que acaba que qualquer coisa que a Juliette fizesse virava motivo de implicância não só com você, mas com outros participantes da casa. Lá surgiu esse ranço mesmo? Você já tava ali de saco cheio? O que é que aconteceu ali na sua amizade com a Juliette? Não, então, eu acho, aí eu e a Ju, a gente conversou, não, pode, de novo. Eu e a Juliette, a gente até teve uma conversa, eu falei assim, cara, a gente fica com uns conflitinhos bestas, tipo, de amizade, tipo, parecendo eu e minhas amigas, eu e minhas amigas de infância com uns conflitinhos, tipo. Na época do colégio, né? É, não, eu vou começar de novo, porque eu vou falar isso da época do colégio, porque a infância pode parecer que eu tô, é, eu não sou em colégio. Eu não quero ser em colégio. Olha, o nosso editor não costuma ser legal com a gente, não. Ele costuma colocar o troço todo e sacanear a gente quando a gente erra, mas vamos rezar. Mas só pra galera entender, assim, resumidamente, não é nada específico com a Juliette. Você já tava cansada mesmo ali em relação ao jogo. Então, lá é um ranço com a Juliette. Não, assim, eu tava muito agoniada, sabe? De várias coisas dentro de mim que eu vim guardando. Era tudo ali, é toda a pressão, todo aquele começo, tudo que eu segurava o meu choro, de tudo, sabe? Então, aquele dia eu tava... É isso, uma hora explode, e aí quem tá do lado pega a faísca. Vamos pro próximo tweet. O Alisson Novaes falou, O único motivo pelo qual eu quero que o Arthur continue no BBB é porque ele é o único que tá vendo a verdadeira Viih Tube. E o único que poderia colocar ela no paredão. Então, deixem de ser trouxa e vão votar na Thaís. É isso, né, Thaís? Quando a gente faz uma dupla ali no Big Brother, a gente acaba assumindo esse risco de realmente ter problemas da nossa dupla que respingam na gente. É inevitável. E, assim, eu acredito que não é só um motivo que me tiraria, né? É, acho que são vários, né? São vários. Foram vários motivos, enfim. E é isso aí. Ó, vamos lá. Tem também tweet do Celsius. Acho que o crossfiteiro nunca superou a perda da Thaís. E, por isso, tem esse ranço com Fiuk. Cara, isso é uma teoria interessante. É uma teoria interessante, vai. Porque esse ranço com Fiuk também, a gente fica tentando entender. De onde surgiu, sabe, Thaís? O que você sentia em relação ao Arthur? Que ele te olhava diferente? Você sabe que ele te deu uma flechada no momento do jogo que vocês sequer se falavam. Então, exatamente. É isso que eu tenho pra falar. Porque ele me deu uma flechada que eu fiquei sabendo depois por boca de outras pessoas. E, assim, a gente conversava, ok. Mas, assim, não rolava aquele... Não rolou aquela química. Mas já existia o Fiuk na sua cabeça? Quando você soube da flechada? Os olhares apaixonados. É, os olhares já existiam. Os olhares na xepa já existiam, confesso. Olha, o BBB já tá chegando na reta final e vai deixar muita saudade, né, gente? Outra coisa que a gente vai ficar morrendo de saudade de acompanhar são os lookinhos C&A que o pessoal usa lá na casa. Inclusive, a minha mana, Gisele Bicalho, que também tá super ligada aí nas tendências, fez um apanhado geral e vai mostrar pra gente os looks mais icônicos e marcantes dessa temporada. Confere aí. Todo BBB tem uma peça de roupa, um item que marca o participante e marca quem assiste também. E nesse BBB não ia ser diferente, né? Tem umas peças da C&A que são tão lindas que as meninas e os meninos trocam entre si bem a nossa cara, né? C&A, manda essas roupas, por favor! Por isso, eu fiz um queridômetro das peças mais marcantes e icônicas dessa edição pra mostrar pra vocês. E teve muito look atraente nessa edição. Teve muito decote, ombro de fora, perna de fora. E eu vou mostrar pra vocês agora qual foi o meu look atraente e preferido. Quando eu vi as meninas da casa usando esse look, eu corri pro app da C&A e logo já garantiu o meu. E vai o mojo de foguinho pra todos esses looks. Então, uma coisa que a gente viu muito nessa edição foi a bermuda Destroyed do Arthur e aquele moletom tie-dye da Sarah e da Juliette. E eles não tiravam esses looks do corpo. E pra essas peças super confortáveis, eu vou dar vários emojis de carinho feliz. E é agora que o queridão do Arthur explode de vez, porque eu vou dar muitos emojis de coraçãozinhos pra esses meus looks queridinhos. O Fiuk super autêntico de vestido pra mim é tudo. Ele arrasou demais. O look da Juliette de camisa social e top preto foi tão amado que até copiaram lá dentro da casa. E eu confesso que eu também copiei aqui fora. E esse vestidinho curto com manga bufante foi tão icônico lá dentro da casa que ele apareceu no preto, no roxo e todo mundo queria. Inclusive eu aqui fora. Vivian, se eu pudesse, eu ficava aqui distribuindo emoji pra todos os looks. Inclusive pra esse que você tá usando que eu amei. Eu tenho certeza que é da C&A. Um beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Ai, Brasil! Amei, Gi! Cada look babadeiro, hein? Arrasou demais. Beijo! Thaís, a gente amou ter você aqui. Muito obrigado. Ai, o programa tá chegando ao fim. Olha, o Bruno ele tá craque nesse meme, hein? Ai, gente, eu amei. Eu tô ensaiando o dia inteiro. Eu consegui! Pô, porque não é fácil fazer igual a mestra. Obrigado. Mas, Thaís, de verdade, obrigada. Vi o sucesso. Ai, obrigada a vocês. Obrigada a vocês, de verdade. Falei quantos tipos hoje? Ah, pouco. Tá diminuindo. Tá tranquilo. E olha, quinta que vem tem mais TBT com o próximo eliminado. Quem você gostaria que fosse, Thaís? Quem você gostaria? Então, quem eu gostaria que fosse seria o Caio, porque foi o que me desculpa, o Maridão, e eu saí do Caio. Mas, ó, calma, porque a gente segue aqui respirando o BBB. Inclusive, no Multishow, todos os dias tem 45 minutinhos ao vivo depois do programa na Globo. Tá? Fica ligado. E toda quarta, aquele encontro que você respeita com o eliminado da semana no BBB, a eliminação. Um beijo, gente. Valeu, Thaís. Beijão. Valeu, Thaís. Beijo. Beijo, galera. Até semana que vem.